Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Aleluia. Bom, queridos, que alegria estar aqui mais uma vez, compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus com os queridos irmãos. A minha mãe estava perguntando ali, preocupada, quem é que vai pregar? Falei, mãe, é um pregador internacional. É uma benção aí. Amém, queridos? Vamos, você pode abrir a Palavra de Deus em João, capítulo 6? Evangelho de João, capítulo 6. Todos encontraram? Diz assim a Palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo. Jesus ergueu os olhos e viu que grande multidão vinha ter com ele e disse a Felipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele já estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe, Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Então disse Jesus, Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens, em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes. Quanto queriam. Amém, queridos? Vocês podem se assentar. Essa é uma mensagem muito conhecida de todos nós. Quantos já ouviram falar, já ouviram pregações, já leram essa mensagem? Acredito que todos. Mas lendo essa mensagem, eu comecei a meditar em algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E eu dei um título para a minha mensagem hoje, e eu... porque ali diz que essa grande multidão, no versículo cinco, diz que Jesus, então, erguendo os olhos e vendo. Eu dei o título da minha mensagem de o Deus que vê. O Deus que vê. Em João 16, 33, diz o seguinte, essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja bem que o versículo está dizendo o seguinte, eu tenho vos dito isso para que em mim tenham paz. Ou seja, a palavra que sai da boca de Jesus, ela sai ao seu encontro para que você tenha paz. Você concorda comigo? E é isso que essa palavra está fazendo com você nessa noite. É isso que esse ambiente onde você está nessa noite em comunhão, está trazendo paz ao seu coração. O verdadeiro evangelho não é um evangelho de mil maravilhas, mas um evangelho de esperança. Para o mundo, a vida acaba na morte. Mas para nós, não. Alguém disse, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Eu digo para você que até para a morte, Jesus deu jeito. Porque o nosso evangelho é um evangelho não de mil maravilhas, mas é um evangelho de esperança. Para o mundo, a vida acaba na morte. Mas para nós, igreja do Senhor, quando os nossos olhos se fecham na terra, eles se abrem na eternidade. o nosso redentor, Jesus Cristo, ele vive, ele foi aquele que venceu e zombou da morte. Quando ele venceu, ele disse, onde está a morte e a sua vitória? Onde está o inferno e o seu aguilhão? Porque tragada foi a morte na vitória. nós vivemos dias de choro, sim. A diferença que para nós o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer o evangelho de esperança. Paulo entendeu isso em Romanos 14, 18, quando ele disse que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então, o evangelho é um evangelho de esperança. Jesus disse, eu tenho dito isso para que vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu digo para você nessa noite, tenha bom ânimo. Porque Jesus venceu. E a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecado. Por isso, nós podemos nos achegar ao trono da graça ainda em tempo de sermos ajudados. Então, ele passou pelo que passou. para que hoje nós tivéssemos esperança daquele que venceu o mundo e também está em nós, nos ajudando a vencer esse mundo. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos precisar batalhar para não perdermos a nossa fé. e como Paulo um dia declarar, eu combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. hoje eu poderia pregar sobre muitas coisas. Quando eu sou escalado para pregar, eu sou tentado a pregar sobre tantas coisas legais que eu tenho vontade de pregar. Tem coisas que eu já estou há cinco anos com vontade de pregar até hoje, Deus não me deu oportunidade. Toda vez que eu vou pregar, ele vem com uma mensagem, sabe por quê, querido? Eu fico pedindo Deus me ajuda a entender o seu coração e o coração da igreja. Jesus, se nós déssemos o microfone na tua mão para o Senhor pregar nesse domingo à noite, o que o Senhor falaria? É isso que eu quero falar. E eu ouvi a voz do meu Senhor Jesus dizendo, diga para a minha igreja que eu sou o Deus que vejo. Se você crê que o Espírito Santo se move nesse lugar, que Deus está nesse lugar, Deus tem uma palavra para cada um de vocês sentado aqui nessa noite. Deus mandou dizer que Ele te vê. Que Ele te viu. Que Ele ouve as suas orações. Que Ele sabe o que acontece nas suas aflições. Que Ele sabe o que você passou essa semana. Ele te vê. Um Deus que vê. Deus olhou para Adão e viu que não era bom que Ele vivesse só. Ele providenciou uma ajudadora. Perceba que não foi Adão que pediu, foi Deus que viu do que Ele precisava. Antes que você peça a Deus, já viu a sua necessidade? Deus disse para Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo por isso, eu te levanto para libertar e livrá-los daquela aflição. Deus disse, Deus viu o choro de Ana, Deus viu os cativos na Babilônia, Jesus disse para Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Antes que alguém te convidasse para estar no culto nessa noite, Deus te viu na sua casa. Antes que você visse um anúncio na internet da igreja metodista central em Tanguá, que é top demais. A igreja metodista em Tanguá, que é top demais. Deus te viu lá atrás do seu celular, da sua internet e te chamou para estar aqui. Nós temos um Deus que vê. Mateus 6 diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele te vê em secreto, nosso Deus é um Deus que vê. Mateus 6, 31, 33 diz, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz, olha, todas as suas necessidades. Não se preocupe com o que você há de comer, com o que você há de beber, porque o vosso Pai, Ele já sabe que vocês precisam de tudo isso, Ele já viu a sua necessidade. Nós temos um Deus que vê, amém? E uma das lutas que nós enfrentamos na nossa fé é que Satanás vem soprar nos nossos ouvidos quando nós estamos vivendo aflições, vivendo tempos difíceis, é que Deus não está nos vendo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que eu já vi, eu estou vendo e eu vejo o seu futuro. Está tudo no controle na palma das minhas mãos. Mas eu sei, preste atenção, eu sei que deve ter uma pergunta rondando a sua mente e o seu coração. E provavelmente essa pergunta é, se Deus está vendo por quê? Se Deus está vendo, por que que eu estou passando essa situação? Por que que o Senhor ainda não mudou essa situação? Provavelmente essa pergunta está se passando na sua mente. E não vou mentir para você não, já passou na minha também. já passou na minha também. Deixe-me te contar um testemunho. Há uns, vamos, há uns três anos, quatro talvez, eu vivi uma noite que eu estava um pouco triste. Quem é que não tem uma noite triste de vez em quando? Ou um dia triste? Atire a primeira pedra, esse que vos fala, já teve dias difíceis. E um desses dias eu estava tarde da noite, depois de todo mundo ir dormir, as minhas filhas, a minha esposa, e eu estava lá sentado na minha sala, olhando para o teto e conversando com Deus. Perguntando a ele algumas coisas, e eu lembro que eu estava um pouco triste. E às vezes a gente, quando não está bem, a gente começa a ver um monte de coisa. E uma das coisas que me entristecia naquele tempo, sabe o que era? Que eu estava muito apertado financeiramente, e eu queria muito dar brinquedos novos para as minhas filhas. Naquele tempo eram só as duas. Mas eu não podia, eu tinha que optar entre dar brinquedos novos ou comprar roupas ou alimentar, enfim. Eram os dias desses onde as interrogações vêm, a gente não entende Deus, eu estou te servindo, eu estou sendo fiel, eu estou sendo fiel, como se a gente tivesse o direito de cobrar alguma coisa, porque ele já me deu tudo o que eu precisava. E eu lembro que as minhas filhas, é muito engraçado, porque elas sempre tiveram a mania de dar nome para as bonecas delas. É cada nome mais engraçado que o outro. E tinha uma que eu estava perseguindo ela. Eu estava com raiva daquela boneca. porque a boneca estava toda esquisita. Ela tinha uma perna só, uma orelha só que estava careca, um braço meio... só tinha uma parte do braço. E eu perguntei, Gigi, qual o nome dessa boneca? Aí ela disse, pai, até hoje eu lembro o nome dela, ela é Janita. Eu levei um susto, porque eu tinha... No princípio, eu não entendi que era Anitta, mas Anitta, não. É Janita, Janita. Aí foram dormir, eu estou sentado, e nesse dia que eu estou um pouco... Nesse dia que eu estou um pouco triste, nesse dia ali onde eu estou um pouco triste, eu estou assentado, queridos. Olhe para mim, preste atenção aqui. Nesse dia eu estou assentado e eu estou ali olhando para aquela situação, olhando e está Janita olhando para mim. eu olhei para Janita e falei, é hoje que eu vou dar um fim na vida de Janita. Eu não... Estou revoltado com ela, vou jogar ela lá no mato, vou fazer alguma coisa. Mas eu não me lembro bem, eu acho que naquele dia eu sacrifiquei a Janita. Mas, queridos, o que eu quero falar para vocês é que poucos dias depois eu estou num culto, eu estou... Acho que eu estava ministrando louvor e no final do culto, quando eu desci, poucos dias depois disso, era no final de ano, estava se aproximando o Natal e eu estou ali sentado, sentado, eu estou no final do culto, eu desço a escada, um casal me procura. É um casal muito querido que já não congrega mais com a gente e ele chega para mim e diz, olha, o Léo, Deus me mandou te dar uma oferta. Eu falei, eu recebo? Um pouco constrangido, a gente fica, mas se a oferta se vem de Deus, a gente recebe. Mas o mais importante, querido, não foi o valor que estava naquele envelope, o mais importante foi o que ele disse, o Léo, e esse valor não é para você pagar suas dívidas, eu falei, ah, não. Ele falou, não, esse valor é para você comprar brinquedo para suas filhas. E mais importante do que o valor foi essa palavra, porque naquele momento eu ouvi Deus dizendo, eu te vi, eu te vi naquele dia, eu vi a sua aflição, eu vi você sentado na sala, eu vi você preocupado querendo dar o melhor para suas filhas, e se você que é mal quer dar coisas boas para suas filhas, imagina eu, Léo. E ficou um aprendizado, queridos, porque aquele valor não resolveu todos os meus problemas, mas plantou uma semente de fé no meu coração. E hoje, todo momento difícil que eu passo, eu lembro que Deus está me vendo. Você entende isso? Deus está te vendo. Eu não tenho todas as respostas, mas, queridos, se você deseja viver a paz que excede todo entendimento, você vai ter que abrir mão de entender algumas coisas. E aceitar que o fato de saber que Ele está me vendo basta. Amém? Apesar de eu não entender tudo, uma coisa me faz refletir. Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção. E assim, Deus disse para Abraão sair da tua terra e ir para um lugar onde Ele ainda mostraria uma promessa e um processo. Deus, Ele tem total compromisso com aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. mas muito mais do que a bênção que Ele vai te dar. Ele está interessado em quem você está se tornando enquanto você caminha em direção a essa promessa. Ser tu uma bênção quer dizer que bênção é muito mais do que aquilo que a gente recebe, é aquilo que eu estou me tornando. Seja tu uma bênção. você não está entendendo, mas no processo em que você está vivendo, Deus está te preparando, te moldando, fazendo de você uma grande bênção. Deus não está demorando? Deus não está caprichando do lado de fora? porque Deus não precisa de muito tempo para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. O que está acontecendo nesse tempo é que Deus está esperando você ficar pronto para te dar aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida. O que você recebe de bênçãos fica aqui. Mas o que você se torna aponta para a vida eterna. então nós podemos desejar e viver e comer o melhor dessa terra. Desejar viver do melhor possível, mas sempre com a consciência de que tudo isso aqui um dia vai passar. E o que fica é aquilo que você é, se tornou em Cristo Jesus. Tudo vai passar. As bênçãos, aquelas coisas que nos geram tanta ansiedade, vai passar. por isso que Ele disse para a gente não se preocupar tanto em juntar tesouros nessa terra onde as traças corroem, mas no céu. Como está o seu tesouro no céu? Como está a sua vida com Deus? Esse é o verdadeiro evangelho, queridos. Eu não me impressiono com multidões, não me impressiono com igrejas grandes, mas se você entrar aqui você vai ouvir o evangelho genuíno. O evangelho que não vai te dizer sempre que Deus tem uma bênção, muita bênção, bênção, bênção para você, mas que diz santificai-vos hoje, porque amanhã Ele fará maravilhas. O mundo espiritual ainda existe, e Deus está fazendo uma obra na sua vida. No versículo 6, do capítulo 6 de João, diz o seguinte, que Ele, eu vejo um senso de humor de Jesus, que diz, mas Ele dizia isso para experimentar, porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Olha que interessante, Jesus pergunta para um discípulo, onde nós vamos comprar pão para dar de começo a multidão? Mas a própria Bíblia diz que Ele estava perguntando isso só para experimentar, porque Ele já sabia o que ia fazer. Eu vejo até um senso de humor, mas aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele já sabe o que vai fazer. E para o problema que você está vivendo, talvez Ele esteja perguntando, e aí, o que a gente vai fazer com essa situação? Ele quer ver onde está a sua fé. Como está a sua fé? No versículo 10, Ele diz o seguinte, disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Mandai os homens assentar. Veja bem, queridos, às vezes, antes de um milagre acontecer, Deus está esperando você aquietar o seu coração, abrir mão de tantas vozes que você tem ouvido e se assentar. está o pessoal numa confusão e Jesus disse, se assenta um pouco. Será que você pode se assentar? Porque a sua ansiedade não muda o que eu vou fazer, o tempo que eu vou fazer, a forma que eu vou fazer. Deus está te vendo, sim, mas Ele está vendo você ansioso, ansiosa. Talvez preocupado demasiadamente, talvez, de fato, a sua situação, não estou desprezando isso, seja preocupante. Mas, em Jesus, há uma solução para todas as coisas. Porque aquilo que é impossível para o homem, para Deus, é possível. será que você pode se assentar um pouco? Aqui está as vozes no seu coração. Se assentar. Fala de você não atrapalhar aquilo que Ele está fazendo. Fala de você não antecipar o que Ele está fazendo. Ele está caprichando, mas não do lado de fora, mas do lado de dentro de você. Porque aquilo que Ele vai fazer na sua vida já está pronto, está esperando você ficar pronto ou pronta para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, mas na sua agitação, na sua agitação, Ele não encontra um lugar de fé e de esperança dentro de você. Quem está entendendo isso aqui? No versículo 11, Ele diz o seguinte, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Posso compartilhar mais uma coisa com você? Aprenda a ser grato. Quer ver milagre acontecer na sua vida? Aprenda a ser grato. Você já agradeceu hoje pela sua vida? Já agradeceu porque você levantou da sua cama sem precisar de ajuda? Já agradeceu porque seus filhos hoje te estressaram mais porque eles estão cheios de saúde? Você já agradeceu? talvez não tinha muita fartura mas você comeu hoje. Não faltou o que comer o que vestir o que beber seja grato seja grato seja grato celebre as simples conquistas da sua vida com famílias com sua família e com seus amigos não se acostume a ver Deus apenas no extraordinário aprenda a enxergar Deus nas coisas simples da sua vida Satanás o imundo do Satanás não pode impedir as bênçãos de Deus de recaírem sobre a sua vida mas ele quer impedir que você perceba e celebre as bênçãos que Deus está derramando sobre a sua vida e sobre a tua casa você está entendendo isso? não deixe mais uma dica que as frustrações em uma área de sua vida roube a alegria de todas as outras conquistas que você tem vivido e é isso que Satanás faz esse é o engano que Satanás gera para trazer tristeza ao nosso coração a gente está tão focado em uma coisa que eu não consegui eu não estou celebrando cem coisas que eu estou vivendo durante toda a semana seja grato amém Satanás trabalha para roubar de nós a celebração gerando em nós o infinito descontentamento com tudo perceba e comece a vencer isso em nome de Jesus Satanás quer gerar em você um descontentamento você nunca está satisfeito você nunca está satisfeita e quando você conquistar aquilo que você acha que está faltando você vai continuar insatisfeito insatisfeita enquanto você não perceber e celebrar as coisas simples da vida as conquistas simples da vida com sua casa com sua família não deixe Satanás roubar o seu feriado não deixe Satanás roubar o seu sábado o seu domingo te jogar num quarto com angústia por situações que você está vivendo celebre celebre as pequenas conquistas mais pense hoje porque a gente passa a dar valor uma coisa quando a gente perde ela celebre o seu casamento Deus te deu um casamento lindo celebre sua família sua casa celebre o seu emprego celebre o seu carro celebre a sua saúde celebre o seu acordar pela manhã celebre o café que você toma sentado com a sua esposa com os seus filhos celebre isso porque a vida está acontecendo e Satanás está o dia todo o tempo todo colocando insatisfação no nosso coração enquanto nós não vamos levar nada dessa vida e essas questões vão ofuscando o nosso olhar para aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa casa quem concorda comigo Satanás quer implantar em nós um espírito murmurador um espírito reclamador e às vezes a gente reclama até das bênçãos que nós temos e a gente não percebe que é bênção eu já disse uma vez aqui teve pessoas que nunca mais esqueceram e eu vou repetir às vezes a gente reclama queridos a gente murmura e a gente fica chateado revoltado porque eu tenho que ir no mercado fazer compra eu acho o inferno entrar no mercado cheio e lotado eu vou dizer para você se você vai no mercado é porque Deus te deu condições de comprar muitos queriam ter o problema que você tem e não está tendo é uma luta queridos mas eu luto para não me estressar com as crianças eu luto eu fico lembrando disso ai senhor é saúde é saúde é saúde graças a Deus deixa deixa as meninas rodar é saúde deixa os meninos não tem as meninas deixa as meninas rodar deixa rodar tem alegria tem vida dentro de casa queridos e eu luto porque na minha carne no cansaço as vezes eu estou vendo estrela no céu mas eu estou obrigado Jesus é saúde é saúde saúde não reclame tem mães e pais que dariam tudo para ficar o dia todo correndo atrás do seu filho crê nisso tem pessoas que estão doidas para ter um problema aqueles problemas sabe eu não encontro lugar para estacionar meu carro ai meu carro novo eu tenho um carro do ano eu não tenho onde estacionar gente que miséria e ele não percebe que ele tem um carro novo quanto tem gente querendo arrumar esse problema Gabriel tomou posse ali dá seu problema para ele queridos queridos você está entendendo nessa noite daqui a pouco os nossos olhos se fecham nessa terra e fica tudo aqui queridos e a gente está cheio de picuinhas cheio de bobagem brigando entre nós de palhaçadas as vezes satanás precisa nem ter trabalho a gente arruma problema entre nós mesmo satanás disse eu nem preciso ir lá naquela igreja e a vida está se passando Jesus está voltando mas aqui não em nome de Jesus nada vai quebrar nossa união nada vai quebrar a união dos ministérios nesse lugar toda a ação de satanás e das trevas estão sendo quebradas nessa noite quem concorda comigo em nome de Jesus laços estão sendo desfeitos armadilhas estão sendo desfeitas boca de satanás está sendo calada e envergonhada porque o nome de Jesus será glorificado nessa cidade eu sei queridos tem dias difíceis não estou mas se satanás descobriu uma forma de entristecer você ele vai investir nisso a vida toda enquanto você não aprender a superar isso então preste atenção aonde ele ataca toda vez preste atenção se ele não usa sempre a mesma pessoa para te entristecer vença isso mata esse gigante gigante de uma vez por todas arranca a cabeça desse gigante toma a espada dele sabe o que é tomar a espada do gigante é tomar na sua mão aquilo que ele usa para ferir você o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite se você quiser o fruto do Espírito pode ser gerado no seu coração trazer mudança para a sua vida e as vezes para explicar uma coisa o que é uma coisa eu tenho que dizer o que não é é o que Paulo fazia antes dele dizer o que é o reino de Deus ele disse o que não era o reino de Deus não é comida nem bebida mas é paz justiça e alegria no Espírito Santo tudo que nós precisamos quem precisa de paz aqui quem precisa quem está com sede de justiça sobre esse mundo quantos precisam de alegria no Espírito Santo então o reino de Deus está aqui o reino de Deus é chegado e nós podemos acessar a realidade desse reino agora agora paz sobre a sua vida justiça alegria 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 é fruto do Espírito sabe por que queridos se a gente não tiver o Espírito Santo não tem nada que nos traz a real alegria o mundo promove algumas coisas mas vai passar vai passar nós encontramos a alegria eterna Jesus Cristo um tesouro manifesto reinando dentro de nós e ele me vê é isso que me basta você pode se colocar de pé nessa hora você pode ficar aí no seu lugar mesmo nós vamos encerrar só quero orar com você para que todo o engano das trevas caia por terra em nome de Jesus o que você não pode deixar de acreditar nunca é que Deus te vê Deus está vendo Jesus vendo a multidão Jesus vendo a multidão ele está vendo que você passa nos lugares mais difíceis da sua vida ele está contigo ele está contigo amém põe a mão no seu coração pai eu quero agradecer o senhor nessa noite nessa noite tão especial Deus nós te agradecemos pela tua igreja nesse lugar nós nos colocamos diante da tua graça senhor e te pedimos que nos ensine todas as coisas Deus nós dependemos de ti que a paz que excede a todo entendimento alcance lugar em nossos corações tira todo o engano de nossas mentes de Deus da nossa nossa igreja nós nos colocamos diante do senhor nessa hora e te pedimos que o senhor assuma o governo de nossas vidas reine em nossas vidas assim como Jesus disse as palavras que eu digo é para que vocês tenham paz que a palavra de Deus ministrada nessa noite ao seu coração gere paz na sua vida durante esses dias pai como igreja nós oramos para que o senhor arranque de nós toda a insatisfação toda a incredulidade satanás não vai roubar celebração de nossas vidas das nossas famílias das nossas casas se nós murmuramos hoje se nós reclamamos hoje senhor nós te pedimos perdão porque o senhor nos deu vida o senhor nos deu vida satanás veio para matar satanás veio para roubar para destruir mas o senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância satanás veio para nos levar para o pecado mas o filho do homem se manifestou para desfazer as obras de satanás o filho do homem se manifestou para desfazer as obras de satanás e nós declaramos nessa noite toda a obra de satanás sendo desfeita pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do nome de Jesus porque há poder do nome de Jesus porque há poder do nome que governa todas as coisas nós rejeitamos nessa noite toda a insatisfação todo o espírito a Deus de tristeza todo o engano na mente todo o veneno da serpente toda a ideia de satanás nós rejeitamos nós rejeitamos nós cremos em ti Deus será que você pode celebrar o Senhor nessa hora será que você pode celebrar agora será que você pode erguer suas mãos e diga comigo obrigado Senhor Jesus obrigado eu não sei o que você está vivendo mas diga obrigado Jesus obrigado pela tua vida obrigado pela tua presença obrigado Senhor porque hoje eu me levantei eu andei eu respirei eu bebi água eu comi Deus o Senhor me deu vida o Senhor deu vida a minha casa o Senhor deu vida a minha família o Senhor me deu a família na fé eu estou feliz Deus eu estou grato porque o Senhor me vê o Senhor me vê diga sim o Senhor me vê diga pro inferno ouvir o Senhor me vê ele me vê aplauda o Senhor Jesus Jesus